Beberto, você sente saudade em olhar um estádio como esse, como o nosso Brasil vem construindo? Eu com certeza bati aquela saudade, né, de somente com a torcida aí ver o estádio lotado. Não tive essa felicidade como jogador de jogar uma Copa do Mundo aqui no meu país. Essas lembranças são boas. São ótimas, são ótimas. A Copa das Confederações é o início aí para a Copa do Mundo, né? Claro. Então, vai dar tudo certo. E essa garotada jovem, entrando agora, vestindo uma camisa amarela, é uma responsabilidade muito grande, mas acho que está dando conta. Está dando conta, principalmente o Neymar aí, que a gente sempre espera uma coisa diferente, né?